O Mar Flet O Sunset Blinded E o tempo vai passar Um Bangalore Mas já és longo O Champagne Com um fio manual Tudo bem E esse look fica de matar Tudo bem Tudo bem Sem mais cargos e o tempo Vai passar Deixa-te levar Acho que houver Vem te perder Vem dividir Para reinar Deixa correr Esse marfim Deixa doer O que vai passar Outra vez O que vai passar O que vai passar O que vai passar Te perder Deixa-te levar Deixa-te levar Deixa-te levar O que vai passar Com o fio no ar Uma Polaroid A To the New Age To Entopless E o tempo a parar Graterons Nos blue jeans No filme lá Com o tempo a matar Acho que houver, vem-te perder Vem dividir para reinar Deixa correr esse marfim Deixa doer, que vai passar Outra vez, 17 Outra vez, uma popstar And away, de te perder Deixa-te levar Deixa correr esse marfim Deixa correr esse marfim Deixa correr esse marfim Mas eu te vou